Atenção Três Dois Atenção Três Dois Simpatia, criança Ação A viola que toda beleza expira Tem na dança da catira Sua canção preferida É a moda de renome Que tem viola no sobrenome De poesias é bem provido Na canção a viola ponteia Nos intervalos ela floreia No compasso das batidas De pé e mãos de catireiro Com jeito bem brasileiro Numa dança divertida Com naturalidade e consciência A catira é a essência Da nossa cultura viva É prova de brasilidade É a corrente da amizade De uma nação unida É a viola com seu brilho Igual a mãe chamando os filhos Para o despertar da vida E é no ensejo dessa poesia Que anuncio com alegria As meninas de aparecida Música 3 Música Tchau, tchau. E morena tão bonita, com rostinho encantador Cabelo pretão do lado, olho negro matador Tem a boquinha pequena, parece um botão de flor Onde eu quero dar um dia, um longo beijo de amor Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.